Acabei de chegar nos lugares mais bonitos aqui, da Serra de Martins, virante do canto, esse visual top. Isso é um restaurante com essa vista, né? Vista mais bonita da Serra de Martins. A casa de pedra, a rocha ali é uma chamada de casa de pedra, uma caverna, uma montanha que tem uma caverna com uma passagem de um lado pro outro, tem o primeiro andar, tem as salas, tem os quartos, tem uma história bem rica, né? Da época do cangá, os cangaceiros de ruínos brilhantes se escondiam ali. E esse local onde eu estou mostrando é o Salva Minas. É um bairro chamado Salva Minas. Aqui é um bairro Sítio Canto, que é o bairro onde eu tenho o meu sítio aqui. E esse é o mirante do canto que eu estou mostrando agora. Hoje é um dia do serviço, então o pessoal está trabalhando, então talvez vai ter algum barulho aí, né? Mas o mirante do canto tem essas esculturas, né? Escultura de Cristo, um lugar bem top. O pessoal está trabalhando aí. É ali ó, o pessoal Sousa, aquele ali ó. E aí Sousa? Esse é o dono aí do mirante. Esse mirante é o mais antigo, né? Foi o primeiro mirante aqui da serra. Foi construído pelo Manco Mundial. E aqui tem uma oncinha aí ó, de pedra. Tem um cara que faz escultura. Ele faz essas esculturas. E essa onça de pedra que ele fez. E aqui tinha onça, né? Pelos lugares de Maracajal, a casa de pedra ali. E esse é o lugar mais bonito pra mim. É o mirante mais bonito. É o maior também. Eu estou passando de um lado ao outro do mirante, pra vocês verem como é. Tem aqui já, vem essa área mais nova aqui, né? Como eu falei, o pessoal está trabalhando aí. Hoje é terço, é quarta. E tem esses bancos. Tem aquele painel ali ó. Aqui tem um tanque aqui com a cachoeira, as carpas. É um lugar bem top. Ali sai uma cascatazinha dali. Tá desligado agora. Esse é o mirante do canto. É o mirante mais top, mais antigo. Olha, esse aqui é o mesmo cara que faz aquelas esculturas. Também faz esse painel aqui incrível, né? Muito bacana, né? É isso aí. Esse é o mirante do canto. Mostrando em live pra vocês. Mostrando essa live. Pra que vocês vejam aqui o lugar mais bonito que tem. Aqui na Serra de Martins. Com sorvete. Duas opções. Essa é a Serra de Martins. Um lugar mais bonito. A Serra mais bonita do estado do Rio Grande do Norte. Uma das mais bonitas que eu já vi. Eu amo o Campos Jordão. E também... Opa! Quase caiu o celular. Também acho muito bonito o Monte Verde, lá no sul de Minas. E Campos Jordão. Também gosto muito da cidade... Da Serra de Triunfo. Que fica do lado de Serra Talhada, no estado do Pernambuco. Lá é muito bonito também. Serra de Martins é uma cidade caprichada. A prefeitura capricha. Tem muitos lugares bonitos. É uma cidade linda. É a cidade mais bonita do estado do Rio Grande do Norte em termos de serra. É a serra mais bonita disparado. E tem mais estrutura também do que as outras, né? É isso aí. Vou fechar a live aqui. Desejando a você um feliz ano novo. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Deus te proteja. Que o Senhor Deus acampem os seus anjos ao seu redor e ao redor de sua família. Muito obrigado pela sua audiência.